Temos aqui outra situação, problema, que envolve o assunto contagem. Temos aqui um conjunto dentre os algarismos 1, 7, 2, 4 e 6, e quero formar números de dois algarismos, sendo que esses dois algarismos são diferentes, né? Isso já influencia na nossa contagem. Então, a pergunta, quantos números conseguirei formar de dois algarismos diferentes? Então, quando você vai formar números de dois algarismos, você tem a dezena e a unidade, né? Então, o D de dezena e o U de unidade. Na unidade, eu devo escolher um dentre esses algarismos. E na dezena, também, um dentre esses algarismos do conjunto. Então, eu vou contar as possibilidades de cada casa. Primeiramente, da unidade. Na unidade, eu devo escolher um número desse conjunto. Então, eu tenho quantas possibilidades para escolher? Como o conjunto tem cinco números, então, eu vou ter cinco possibilidades de escolha. Posso escolher o 1, o 7, o 2, o 4 e o 6, né? Sem restrições. Posso escolher qualquer um dentre eles. Já para a dezena, eu tenho a restrição, né? Que a dezena deve ser diferente da unidade, do número da unidade, né? Então, o número da dezena deve ser diferente do número da unidade. Pois eu já escolhi o número da unidade, né? Eu escolhi um dentre esses números. Como ele deve ser diferente, eu não posso escolher o mesmo número da unidade. Então, o número da dezena deve ser diferente do número da unidade que eu escolhi primeiramente, né? Eu comecei escolhendo o número da unidade. Então como ele deve ser diferente, eu terei apenas 4 possibilidades Pois vai diminuir o número Por exemplo, se eu escolhi o 1 para ser a unidade Então a dezena só poderá ser o 7, o 2, o 4 e o 6 Pois eu não posso escolher o 1 novamente De acordo com esse exemplo Então eu tenho uma possibilidade a menos Ou seja, 4 Já que eu não posso escolher o mesmo número que eu escolhi na unidade Agora novamente pelo princípio multiplicativo Como eu quero o número de dois algarismos Então pelo princípio multiplicativo devemos multiplicar as possibilidades Então nós temos 4 vezes 5 Que dá igual a 20 números de dois algarismos Então eu tenho 20 números diferentes 20 números é o item C Formamos números de dois algarismos Então basta você multiplicar usando o princípio multiplicativo E depois de fazer essa contagem Aqui eu encontrei 5 e aqui eu encontrei 4 Multiplicar os dois números 5 vezes 4 aqui deu 20 Nessa questão Então é isso e até a próxima E aí E aí Obrigado.